Nesta quinta-feira, dia 16 de abril, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza a sessão extraordinária para apreciação de dois projetos. Essa sessão acontece de forma online através de uma plataforma virtual. Veja agora os projetos que serão apreciados pelos parlamentares. Projeto de novas orientações e procedimentos quanto às medidas de proteção ao coronavírus. Entre elas, está a manutenção da suspensão das sessões plenárias ordinárias e solenes no período de 18 de abril até 3 de maio de 2020. O segundo projeto é um projeto de resolução legislativa que estabelece um plano de contingenciamento de despesas do Poder Legislativo Municipal pelo período de até 90 dias. Essa sessão você pode acompanhar ao vivo através do nosso canal do YouTube TV Câmara Santa Maria e também no canal 18.2 da TV Aberta. TV Câmara, a tela da cidadania! E aí